Música Altamiro Carrilho, Martinalia e Geraldo Azevedo foram alguns dos músicos conceituados que já passaram pelo Centro Cultural Professor Horácio Macedo. É uma universidade, não é só ensino e pesquisa, ela também tem que ser uma forma de divulgar todas as formas culturais que existem no nosso país. É uma forma de preservar as tradições, de divulgar e de mantê-las, e de forma pública. Nós somos os formadores de público. Nesse sentido, quando eu entrei para essa decania, a única coisa que eu queria era reabrir o roxinho. E a gente não só conseguiu reabrir, como conseguiu reeditar os grandes espetáculos musicais que já existiram nessa universidade mais ou menos na década de 80. E para comemorar o seu terceiro aniversário, o Centro recebeu o cantor e compositor de MPB, Ivan Lins. O Ivan Lins representa um marco na nossa cultura, na música popular brasileira. E, além disso, ele é ex-aluno dessa universidade. Ele estudou na Escola Nacional de Química, se formou por lá e, inclusive, foi colega de muitos de nossos professores que estão aqui assistindo. Nesse sentido, a gente quis prestar uma homenagem também aos nossos ex-alunos, brindando os atuais alunos com esse espetáculo. Boa tarde. É um prazer estar aqui nesse palco. Adorei o convite que me fizeram. Muito bacana. E, por incrível que pareça, depois que me formei na ENC, em 1969, nunca mais voltei, não sei porquê. Tenho muita saudade daquilo. Uma época, inclusive, que a gente teve que... Realmente, a gente tinha que ter muita saúde. Os anos 60, 70, a gente tinha que ter muita saúde para correr na polícia. Porque a gente corria de todo mundo. A gente só se metia. A gente ia lá chiar. Mas a luta estudantil me valeu de muita coisa. Me ensinou muita coisa. Aprendi muito dentro da universidade. Não só aprendi as matérias que eu tinha que aprender, mas também aprendi muito a viver, a conviver, a lutar pelo meu país, a entender meu país, de uma certa maneira. A gente era muito ingênuo. E, às vezes, a gente ia um pouco além do que precisava. Mas era de época. E, por isso, a gente corria deles. A sala lotada não foi incômodo para quem quisesse assistir o show. Houve até quem se arriscou a cantar alguns versos. Você que é amante da música popular brasileira, não fique em casa. No dia 3 de setembro, haverá um show do Frejá. E, no dia 17 de setembro, Rita Ribeiro. O endereço é Avenida Brigadeiro Trompowski, prédio do CCMN, Cidade Universitária. E, no dia 17 de setembro, Rita Ribeiro Trompowski, prédio do CCMN, Cidade Universitária. E, no dia 17 de setembro, Roche Marieدson. Não conhece sua fé, ela do CCMN, Cidade Universitária. Mas, numente 18 de setembro, a revisitoração oficial de Stefan przew selvagem de45.